E aí rapaziada que assiste o Afternet, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar dessa pequena caixa aqui ó, trio, lançado no Brasil pela Paper Games, é da linha Pocket, do designer ou da designer Kayamiano. É um jogo que vai levar no máximo 15 minutos e vai de 3 até 6 pessoas. Tá categorizado como jogo família e as mecânicas são colecionar conjunto, memória, apostas e brefs e dedução. Qual é a perda do trio? Como a mecânica já diz, é um jogo de memória, você vai ter que guardar as cartas que estão na mesa e sempre a maior e menor carta de cada jogador quando eles mostrarem. Então você tem que tentar guardar na cabeça cada cartinha que está sendo oferecida, que está sendo mostrada pelos outros, quando você pede e fechar um trio, juntar 3 cartinhas iguais. O primeiro que fizer 3 trios ou um trio de 7, vence a partida. Mas antes de mostrar os componentes e explicar um pouco as regras, como funciona o jogo, vamos falar sobre uma coisa aqui rapidinho. Existe uma maneira de você fortalecer a nossa criação de conteúdo via PicPay e via LivePix. Você pode ir nesses dois links que estão na descrição do vídeo, fortalecer a gente, escolher qualquer um dos 3 planos ali. Você vai estar participando do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e de sorteios mensais para quem apoia o canal. Então se você quer fortalecer, gosta do Aftermath, dá essa moral aí que é muito importante. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança, a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para você poder imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um vídeo para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, daqui a gente vai dar confiança. Parte o bloco 2. Ó, estou fazendo um setup para 5 jogadores. Cada jogador começa com 6 cartas na mão. Essas cartas estão na minha mão escondidas, tá? Não fica na mesa não para o pessoal ver. Está escondido na minha mão. Você coloca 6 cartas no centro da mesa, né? E aqui estão as cartas de cada jogador. O jogo recomenda que você coloque as cartas na mão na ordem da menor para a maior. Porque você vai fazer perguntas para os outros jogadores e isso é importante. Então aqui está o 2, o 3, tem dois sets aqui comigo, o 8 e o 11. Então vamos lá. O que eu posso fazer no meu turno? Eu posso revelar uma das cartas que estão aqui no meio da mesa. Ou posso pedir para qualquer jogador revelar a sua maior carta ou a sua menor carta. Então na minha vez eu vou pedir, ó, fulano, está aqui na minha esquerda, revela a sua maior carta. Ele vai chegar aqui e coloca o 11, beleza? Eu só tenho uma carta revelada, lembrando que isso aqui está na minha mão, beleza? Não tem ninguém vendo. E, pô, eu já tenho um 11 e um 11. Eu preciso fazer um trio, beleza? Para poder pontuar. Eu vou virar para o jogador que está à minha direita e falar para ele revelar a sua carta mais alta. Ele vai pegar a carta mais alta dele aqui e vai revelar para mim. É 12. Saiu duas cartas diferentes, você acaba a rodada, beleza? Você só continua jogando se tiverem duas cartas iguais na mesa. Duas diferentes, a carta volta para a mão dos seus donos. Então eu sei que a mais alta desse cara é a 12 e a mais alta desse maluco aqui é a 11. Eu fico quieto ali. Chegou o próximo jogador. Passa para o próximo jogador. O próximo jogador vira e fala o seguinte. Eu vou revelar esta carta aqui. Ele revela. 12. Pô, 12. Ele já sabe que a maior daquele cara ali é 12. Ele vira e fala. Fulano, que está aqui de frente para mim, revela a sua maior carta. A maior carta dele é 12. Duas cartas iguais. Ele continua jogando. Ele tem a chance de pedir uma terceira carta e tentar fazer o 12. Bem, ele já sabe que tem dois iguais e que aqui não pode ter um 11 como carta maior. Ele não tem um 11 na mão nas cartas dele. Eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui qual é a próxima carta menor dele. É o 8. Então, ele não tem um 11. Ele não tem um 12, né? Vai que a gente vai fazer isso aí e quebra a cara. Mas, enfim. O meu é um 11. Então, ele pode virar ou abrir uma dessas cartas disponíveis ou virar para mim e falar. Fabrício, baixa a sua maior. Eu pego a minha maior da mão e baixo. É 11. Quebrou a firma. Ele tem agora três cartas, sendo que uma delas é diferente das outras. Acaba o turno dele. As cartas voltam para a mão dos jogadores. Beleza. E você flipa essa aqui de volta. Então, a memória. Já estão guardando aqui, né? Tem um 11 ali. Tem um 12 ali. Eu tenho um 11 aqui. Bem, voltou. Para esse jogador aqui. Esse jogador, ele vai pegar e falar. Vou querer pegar a menor carta do Fabrício. Eu boto a minha menor carta na mesa. 2. Deixa eu ver se ele tem um 2 aqui. Senão, ele já pode virar direto. Não tem 2. Aí, ele vira e fala. Fulano, bota a sua menor carta. O fulano baixa. 1. Tem duas cartas diferentes. Acabou o turno dele. As cartas voltam para a mão. Se a carta voltar para a minha mão, eu vou ficar quietinho aqui. Está difícil para mim. Porque eu sei que as maiores cartas deles que estão na mão são grandes. É 11 e 12. Eu só tenho um 11 na mão. Eu teria que pegar aquele 11 e botar na mesa e tentar achar um 11 aqui dentro. Bem, eu vou escolher uma carta aqui do meio. Sei lá. Dessa daqui. Vou pegar essa carta aqui. Porra, mamata. A carta que saiu foi o 7. Eu tenho dois 7 na mão. Eu faço o quê? Baixo os dois 7. Junto com esse outro 7 aqui. Eu fechei o trio. Beleza? Quando você fecha um trio, tá? Vamos devagar. Você não repõe a mão para nada. Porque todas as cartas vão ser usadas quando você for jogar com os jogadores. Tranquilo? Esse 7 fica na minha mesa. As condições de vitória são. Se você fechar um 7, você vence a partida automaticamente. Acabou a partida. Mas existem outras formas de ganhar. Se você fizer 3 trios com outras cartas, você também ganha. Se eu baixasse 3-3, 3-8 e 3-5, eu venceria também. Então, como eu fiz um 7 aqui, o jogo termina. Eu venci. Embaralho as cartas de novo, distribuo para a galera e vai jogando. Beleza? Lembra que o setup vai variar de acordo com o número de jogadores, tá? Então, não vai ficar carta nenhuma sobrando. É um jogo de memória. Você precisa guardar sempre qual é a maior e a menor carta de cada jogador para poder pedir e colocar na mesa. Qual é a minha dica para quem vai jogar trio pela primeira vez? Não tem muito mistério. É um jogo simples e tal. Mas eu recomendo você jogar com o máximo de pessoas que você tiver disponível. porque é aí que fica o desafio dele da memória do que está na mão de cada um e do que foi sendo baixado. Porque você pede uma carta para ver a carta maior de tal jogador, mas ele faz um trio com aquela carta, a maior dele agora é outra. Então, eu recomendo jogar com a maior galera que fica bem desafiador. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8. Gostei muito do trio. É um baita de um jogo honesto. Um jogo com preço muito bom. Então, 36 cartas, somente 36 cartas, entrega uma experiência muito gostosa, muito divertida, muito bacana de se jogar. A gente jogou em 5, tem alguns dias atrás, a gente jogou em 5 pessoas e foi bem gostoso de jogar esse jogo de memória. Muita gente olha, vê que um jogo de memória acha que é bobinho porque remete àqueles jogos antigos que você jogava de memória. Meu amigo, não tem nada a ver. Você tem que guardar. As cartas que estão abertas na mesa, ele jogou em 5, né? Então, a gente tem que guardar as 6 cartas que estão abertas na mesa e a maior e a menor carta que cada jogador tinha e ficar de olho se ele estava zerando a menor ou a maior com o trio que ele está baixando. Isso é muito desafiador. É um jogo que com 36 cartas joga um desafio muito grande para quem está ali na mesa. Não dá para tu ficar de bobeirinha no celularzinho, batendo papinho. Tem que ficar ligado. E isso me chamou a atenção, tá? Além, quando o Kaká estregou e virou assim, pô, vamos abrir e tal, não sei o que. Eu fiz um unboxing também dele. Eram só 36 cartas. Pô, caramba, cara. É um desafio. Você faz um jogo bom, um jogo bacana com 36 cartas. Fazer jogo bom com uma cacetada de componentes é mole. Mas com 36 cartas, isso me chamou a atenção. E o trio entregou um louvor. Um ótimo jogo. Um jogo bem gostoso. Cabe até 6 cabeças, né? Ele vai de 3 a 6 cabeças. Ou seja, ele é um jogo que cabe uma galera legal. Tem muitos jogos saindo aí, que é divertidinho, mas cabe 4. Então não vai ficar gente de fora. Pô, aqui cabe em 6. Bomba. Fica lotado. Isso é muito maneiro, muito divertido. Segue a dica que eu dei lá. Ele vai jogar com o máximo de pessoas possíveis. Ele tem de outros dois modos. O modo picante, que ele chama. Que é mais dificilzinho ainda, mais elaborado. Você tem que fazer umas combinações com os numerozinhos que vêm nas cartas. E tem o modo por equipe, que também é interessante. Só que só dá pra jogar se tiver o primeiro par de pessoas. Beleza? Porque você vai jogar em dupla ali. É interessante também. Então é um jogo que te entrega várias possibilidades, vários modos de jogo. Com 36 cartas. E ainda não tem o preço dele de venda. Pelo menos eu tô procurando aqui no Lulopim. Já não tem o preço de venda dele ainda. Mas que vai vir com um preço honesto. E que vai te trazer bastante rejugabilidade e diversão com a sua galera. O lado negativo dele, cara. Eu não sei bem se é um lado negativo. A galera às vezes vai poder reclamar da qualidade da carta. A carta é um pouco fina. O que pra mim não faz diferença nenhuma. Mas muita gente pode chegar e reclamar. Ah, é a carta, o sleeve, tem que botar o sleeve e tal. Isso seria um ponto negativo dele. O outro, como ele é um jogo de memória. Porque ele precisa ter bastante gente pra funcionar. Se você tiver você e mais duas pessoas. Jogar em três talvez não seja muito interessante. Seja muito fácil de você guardar ali as memórias. Então a gente poderia considerar isso um ponto negativo. Mas pra mim tá de boa, tá tranquilo. Segue o baile. Trio é surpreendente. Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não ouviu no canal, já se inscreva. Compartilha pra jornada de divulgação. Dá aquele joinha que ajuda bastante. E lembrando que na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o jogo. Pelos nossos patrocinadores, pelos nossos parceiros. E fortalecer a gente. Se você ainda não segue o Aftermath lá no Instagram. É só procurar por Aftermath IBG. Segue a gente que lá o conteúdo é diário. Tô sempre trocando ideia com a galera pelos stories. Postando coisa no feed. Então vai lá e procura a gente no Instagram. Beleza? Bem, vou ficando por aqui. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.